Fala galera, Flávio do canal de fã pelo mundo, como prometido estamos saindo aqui de casa Acabando de tomar aquele cafezinho qualificado para partir para uma das maiores aventuras realizadas até agora Expedição Jalapão, praticamente eu diria que é a mesma intensidade da viagem da BR319 Acredito que um pouco mais fácil, porque agora a gente vai em três motos, mas não deixa de ser uma viagem desafiadora Então galera, vem conosco que vai ser uma viagem sensacional Vem comigo, vamos aproveitar bastante essa viagem junto Valeu A motoca está aí, está carregada Agora eu vou partir aqui Partir, encontrar os camaradas aí e acelerar Tamo junto Então é isso galera, vamos que vamos Agora são 4h14 da manhã A Judite está marcando aqui 125.453 km rodados Agora no meu termômetro aqui fazem 11,5 graus Vamos embora, em nome de Jesus Cristo Amém Encontrar os meninos ali na rodovia dos bandeirantes E se embora A motoca está Não estou sentindo ela tão pesada não Minha máscara já voou, mas eu pego outra Não estou sentindo a moto muito pesada não Está gostosa de andar Então vamos embora Começando aí galera Começando aí os primeiros quilômetros da expedição Jalapão Simbora, simbora Vem comigo, vem comigo nessa aventura Vem comigo nessa aventura que promete Galera, estou passando no soral vermelho aqui Mas porque essa quebradinha aqui é perigosa Então eu não vou ficar dando sopa para o azar logo no primeiro dia Vamos embora Passando aqui galera, do lado do Mercadão de São Paulo Eu optei por vir por aqui, né Geralmente eu vou Lá pela Marginal Pinheiros Só que Hoje eu preferi vir por aqui O GPS estava falando que era a rota mais rápida Então vim por aqui Simbora Marginal Tietê aqui galerinha Agora são 15 para as 5 da manhã Estou indo em busca de encontrar os companheiros ali no posto Para a gente seguir viagem Domingão, 15 para as 5 da manhã Marginal Tietê aqui Do jeito que a gente gosta, né E simbora Já encontrei aqui o Ademir Antes de chegar no ponto de encontro Sabia que eu ia encontrar com ele aqui antes de chegar lá Chegando aqui galera Chegando aqui no primeiro ponto de encontro Amigo Daniel aqui Já estava na espera E o Ademir Eu encontrei na estrada ali E estou vindo ali Está vindo um maluco ali a 10 por hora Eu falei, olha ele ali Galera, a gente vai Fazer uns ajustes aqui Já vamos para a estrada aí Tamo junto É isso aí galerinha Saindo aqui do posto de gasolina Em Caieiras São Paulo Primeira parada aí Vai ser próximo de Franca Para lá conhecer o amigo Zé E vamos seguir viagem Se Deus quiser Vamos que vamos Os meninos Vêm ali atrás E vamos acelerar aí Aproveitando aí galera Para mandar aqui um salve Para a galera de Jundiaí Jundiaí City aí Está ficando na saudade Meu povo Simbora Um abraço aí A toda a galera Que segue o canal de fã pelo mundo De Jundiaí Vamos que vamos Vamos que vamos 5h39 da manhã E quem está com frio aqui É eu, viu Você está doido, amigão Está congelando aqui em cima da moto Mas vamos simbora Vamos simbora Como diz o meu parceiro Ed Piscou Gravou Campinas aqui Está ficando na saudade Galera Campinas está ficando na saudade Aquele abraço aí Para toda a galera De Campinas São Paulo Um salve aí Do Flávio Do canal de fã pelo mundo Tamo junto Obrigado a todos vocês aí Que são inscritos do canal Em Campinas São Paulo E nós vamos seguindo aqui, viu Trinê sonora do momento aqui É Sindilauper Temperatura Agora fazem 11 graus Acabei de olhar aqui No termômetro E vamos que vamos Meu povo Vamos que vamos Começando a clarear o dia aí Do jeito que a gente gosta E nós vamos seguindo aqui Passando aqui galera Próximo de Sumaré Aproveitar para mandar um salve aí Para um inscrito do canal O Vado Conheci ele Quando eu estive na casa do Snyder Lá em Paulínia Tamo junto Vado Aquele abraço Vamos simbora Olha isso aí galera 4.6 graus Meu povo 4.6 Tá congelante Tá congelante aqui, viu Mas tá gostoso Vamos que vamos Vamos que vamos Você tá doido Amigão 4.6 graus Agora imagina a temperatura Que tá aqui em cima da moto Simbora Olha os meninos aí Olha os meninos Frio galera Tá frio Frio Amor de Deus Segura Amor de Deus Pois ela Ela te Sustentará Olha esse sol galera Olha que coisa linda Você tá doido menino A saudade A saudade Eu prego Coração É um martelo Se embora Paradinha aqui galera No posto Em Leme Pra abastecer as motocas Esquentar as mãos aí Que O trem aqui Tá doido Você tá louco Valeu Deixa eu apagar aqui o combustível Já voltamos aí galera É isso aí galera Motos abastecidas Já amarramos tudo aí Vamos fazer mais um trechinho aí De umas duas horinhas aí Direto Falei Eu vou parar aqui Senão os meninos Vai ficar bravos Nós já tava tocando Há mais de uma hora e meia Sem parar né Muito frio Tivemos que fazer uma pausa Pra esquentar as mãos Que o negócio tava demais Vamos embora Chegando aqui galera Posto Itamaraty Em Guaíra Guará Aliás né Guará Encontrar aqui o parceiro Zé Do canal ML do Zé Chegando aqui Meu parceiro Cheguei Oi 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 E aí meu parceiro Beleza mano Da hora Bom dia Tudo bem Oi Tudo bem Sou o Flávio Difícil não saber né É Deixa eu desligar aqui galera Trocar uma ideia com esse cara aqui E daqui a pouco nós seguimos Beijo e aí André